Esse anúncio de ações, de obras, entre elas citar aqui o CAIC, não é a reforma, é a construção de uma escola nova. O que está lá vai ser demolido porque não existem condições nem de reforma e construir uma nova escola. A gente sabe da importância dessa escola, da cobrança que havia da população para que houvesse uma intervenção ali. E também destacar aqui o lançamento do programa voltado para a política animal no nosso estado, pela causa animal que nós sabemos da relevância que esse tema tem tido e hoje será feito esse lançamento. Além, por exemplo, do governador vai autorizar a licitação do novo hospital de clínicas, o governador vai autorizar a licitação da estrada que liga Galante, da pavimentação dessa estrada que liga Galante até o Ligeiro. Aqui irão obras muito importantes para Campina, para Galante, para o turismo também e, enfim, diversas outras ações também que serão anunciadas lá. Dentre essas obras, destaca-se justamente o hospital de clínicas que vem para atender demandas como a maternidade e a neonatal, a pediatria. Isso, hoje o hospital de clínicas tem dado um grande suporte à saúde de Campina, da região, tem feito, por exemplo, as cirurgias do Opera Paraíba e tantas outras ações. E hoje está ali na Prata, no bairro da Prata, onde uma estrutura, que já foi o hospital, nós sabemos, mas que é um prédio alugado. E essa licitação agora do novo hospital de clínicas é para construir uma sede própria que vai ficar ali próximo, inclusive, ao hospital de trauma, criando ali também uma espécie de hub de saúde, né? Um espaço de vários hospitais já ali. Então, é um grande momento também que está acontecendo. Prego batido contra virada, republicanos, PP e PSB, dá para juntar com o Fórum Campina também? Ah, com certeza. Isso é o que nós defendemos, é o que o governador e todos esses partidos têm defendido, que essa base se mantenha fortalecida, unida para as eleições vindouras. E aqui em Campina, falando do Fórum, não tenho dúvida de que estaremos juntos, estaremos dialogando e trabalhando juntos, porque o Fórum tem muito a somar, tem muito a propor para o governo. Ainda cabe rumo nesse Fórum? Olha só, eu acho que cabe quem quiser fazer parte desse grupo, desse agrupamento. Quem quiser fazer parte é e será bem-vindo para somar, para trabalhar. Esse é o nosso objetivo. Obrigado. 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 Obrigado.